Ó pessoal, acabamos de finalizar aqui esse Scania 113 Foi colocado o vidro elétrico aqui do lado do motorista Suspensão a ar individual direita e esquerda Foi colocado aqui também a manopla do freio do maneco Da carreta e do cavalo E a alavanca de câmbio com o botão original da caixa de marcha O caminhão ainda tem alguns detalhes para fazer Depois a gente já mostra ele finalizado Foi colocado aqui também a capa de porca cromada A capa do cubo cromada É isso aí Precisou de acessório para o seu caminhão Precisou de suspensão a ar, já sabe onde você vai levar